O dia amanhece no acampamento. É o último pouso antes de chegar a Trindade. Fica na fazenda Arrozal, bem perto da GO 060. Os animais descansam no pasto. Vão precisar de energia para mais duas horas da caminhada final. Enquanto isso, a primeira a acordar é a dona Maria. A cama é dentro do carro de boi. Porque lá é mais quentinho, eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. Porque aqui é até meia-noite cheio de gente, né? Fica arrumada aí. Então eu já estou lá para dentro do carro de boi e lá eu fico quentinho. Agora a dona Maria vai para a primeira missão no acampamento. Várias garrafas de café para todo mundo. Vem tomar café, meus canarinhos, que é meus carreiros. Bom, a dona Maria é uma das pioneiras a acompanhar os carreiros. Mas a dona Maria começou todo esse trajeto com 14 anos. Hoje já são 51 anos vindo à Trindade. E como a gente mostrou, a barraca dela é, vamos dizer assim, o ponte aqui do lugar onde eles ficam acampados. Todo mundo, dona Maria, se levanta, vem aqui tomar o café feito pela senhora. Sim, graças a Deus é todo mundo. São centenas de barracas, uma ao lado da outra. Mas a família da dona Maria parece ser a maior. A barraca da dona Maria serve de exemplo para a gente mostrar como os carreiros passam a noite. Aqui são netos, são parentes dela, todo mundo da família, filha, que está organizando tudo agora para poder já colocar tudo isso no carro de boi. Isso daqui, todo mundo, mais ou menos umas 10, 15 pessoas passaram a noite aqui nessa barraca. E o pessoal dá jeito para tudo. O Dó tem aqui também, dentro da carretinha, dentro da carroceria da caminhonete, na verdade. Está confortável aí, gente? Está. E tem carreiros que seguem a tradição à risca. Café da manhã é arroz com carne, um mexido com tudo que sobrou da janta. Isso aqui é o essencial, né? Isso aí não tem... É a comida do homem do campo. É. A palavra de ordem aqui é fartura. Doces e biscoitos também não faltam. Boa parte preparada pela dona Irassema, mulher do Zé do Salu. E também uma das pioneiras entre os carreiros, 59 anos de estrada. Para deixar prontos, assim, os doces, os bolos, é uma semana. Os bolos não, porque senão perde, né? Os bolos é antes dos dois dias da gente sair. E sempre tem que sobrar para a volta, até da molândia. Agora na ida a gente ganha muitas coisas. Ganha almoço, ganha lanche, né? Ganha muitas ofertas durante a caminhada. Mas na volta a coisa é mais difícil. Agora o berrante dá o sinal. Hora de juntar a boiada. O berranteiro se emociona. Emoção demais, né? Desculpa. Os bois são atrelados em duplas, com cangas. Os do seu Donizete não são confundidos. Cada um tem um nome. Chavante, chaveiro, apaixonado e ciumento, dourado e diamante, barcão e tubarão. Lembra todos pelo nome? Lembra. Se faltar um, a gente já sabe qual que é. Os bois, agora já atrelados aos carros, formam uma fila. Tralhas recolhidas. Hora de seguir viagem. Boiada e carreiros entram na rodovia. O trânsito precisa ser parado para essa travessia. A jornada está praticamente no fim. Nesse grupo, que veio de Damolândia, são 60 carros de boi. Cerca de 1.200 pessoas, também carroças, charretes, cavalos e a pé. Agora, é só se preparar para o grande desfile de carreiros. Enquanto isso, lá na Fazenda Rosal, onde o seu Wilson ofereceu pouso para toda essa gente, ficou a saudade e a contagem do tempo para ouvir aquela cantiga de novo. Eu não conto os dias nem mês, eu conto os minutos.